Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate.com.br. O tema do programa de hoje é sobre assédio moral e os reflexos sobre a saúde mental do trabalhador. Nosso convidado é Roberto e o Ani. Roberto, o agressor é sempre o patrão? Quase sempre. Essa pergunta é boa, porque sempre vem e ela é quase sempre, mas um tipo de assédio vem crescendo. Eu diria que da ordem de 80%, 89% é o patrão. Isso varia muito de setor para setor, varia de país para país, aquela coisa. Na Suécia, por exemplo, é um pouco menos. Esses 10, 12% é para quem, então, no caso? Então, aí que está. A coisa é a seguinte, tem crescido um tipo de assédio e que era quase uma exceção. É o assédio de horizontal. O que significa isso? É o assédio de colega para colega. Então, vamos falar, até 80%, 90% é de cima para baixo, é do patrão, quase do superior hierárquico. Está crescendo o assédio do colega para o colega. E aí fala, mas por quê? O que está acontecendo? Então, o sujeito agora deixou de ser um bom colega. A coisa não é isso. Devido a essa verdadeira obsessão por produção, por produtividade, a competição faz com que o sujeito, inclusive, se sinta prejudicado se o colega não dá produção. Olha, é o melhor dos mundos, entre aspas, ironizando. Porque agora você não precisa ter nem mais supervisor. É o teu colega que te cobra. Veja bem, é remuneração por bônus. competição entre equipes. Você acaba tendo uma competição entre equipes e dentro da equipe. Então, você acaba tendo uma pressão do seu colega. E isso faz com que certas pessoas venham a ser assediadas pelo próprio colega. Isso é cruel, é mais cruel ainda, na minha opinião. Porque é o sujeito que trocava confidências, que ia tomar o chazinho, não sei o que lá, ia tomar o aperitivo junto no final de semana, fazia o churrasquinho, aquela coisa toda. E é o sujeito que está o quê? Que está te instigando, é o sujeito que está com ironias, é o sujeito que não está sendo compreensível com você. Porque muitas vezes acontece da pessoa querer pisar na outra para ganhar um cargo, enfim. Tem toda aquela vaidade toda, né? Isso tem. Aquela inveja, né? Claro. Agora, você explanou bem essa questão. E quando acontece, por exemplo, uma empresa onde tem um nepotismo presente? O dono, tem os sobrinhos, ou tem os filhos, enfim. É pior a situação? É, aí que está. Pode ter uma empresa familiar, né? Onde haja assédio. Tanto uma empresa ultra profissionalizada, quanto uma empresa familiar, você vai ter situações de assédio. O que a gente precisa tomar cuidado é para não pensar que o assédio moral é um problema de pessoas, de pessoa para pessoa. É claro que ele é feito por pessoas, ele não existe em pessoas. Mas, basicamente, o assédio moral é um problema da forma como o trabalho é organizado. É a organização do trabalho, nós temos isso em mente, que é a grande responsável, né? Por quase todos os casos de assédio moral. Se você coloca metas absurdas, impossíveis de serem cumpridas, se você coloca um processo de avaliação maluco, humilhante, como aconteceu num banco no qual isso faz um certo tempo, um gerente, o nome dele foi para a intranet, o que significa no mercado financeiro. Todo mundo fica sabendo? Certo. Que ele era o pior gestor de todo o banco, um banco enorme. É claro que você está criando um clima de guerra. Sem dúvida. Você está criando um clima de competição. Você está criando um clima onde as pessoas se comportam como se estivessem, num campo de batalha. Não dá para você ter respeito. Então, veja bem, essa forma de avaliar são essas metas, não é que você não possa ter metas, mas metas impossíveis. E sendo que quem não as cumpre é feito de palhaço, é obrigado a usar um chapéuzinho de palhaço, como aconteceu. O sujeito é obrigado a deixar aqui em cima dessa mesa, em vez de ele pôr esse livro, ele coloca uma tartaruga, e ele só se livra da tartaruga quando ele cumprir, ele ou a equipe dele, as metas. É claro que você vai ter um ambiente no qual o assédio moral vira comum, vira carne de vaca, como se diz o quê? No popular. No popular, de outro popular. Agora, Roberto, quais são os mecanismos usados pelo chefe para extingar o assédio moral? Vários. Agora, uma tática que é muito utilizada é o isolamento. Até porque ela funciona muito bem. Porque aquela é muito... Você isola o sujeito. E isso em qualquer área de serviços, manufatura, grande empresa, você isola o sujeito. Isolando o sujeito, você corta os vínculos de comunicação. Ele não recebe informações dos colegas, informou do feedback. Ele, afinal de contas, começa a se sentir mais depressivo. Ele não conhece bem o que está acontecendo com os outros colegas. Ele vai se tornando... É como essa plantinha, me permite, que vai o quê? Muxando. É como essa plantinha que a gente não coloca mais água, deixa ela sozinha, tira ela do sol, tira ela do sol, vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos. Exatamente isso. Se eu pegar essa plantinha e fizer isso, vai acontecer. É isso que você faz. Agora, dependendo do grau da humilhação que o trabalhador sofra, pode se tornar irreversível a sua saúde? É, porque, vê bem, você tem o isolamento, mas você tem a desqualificação. Estou colocando que não dá tempo de falar no programa. Você tem a desqualificação sistemática, você tem a desestabilização emocional. Você isola, você desqualifica. Ele é aquele trabalhador que sempre levou a coisa séria. Vou deixar claro que quem é assediado geralmente não é mau trabalhador. Pelo contrário, hein? Certo. É um bom trabalhador. Perfeito. Daí ele começa a imagem dele e fica comprometido perante os próprios colegas. Ele já está depressivo. Ele se destabiliza emocionalmente. Começa a fazer coisas que ele não fazia, por desespero, até por querer mostrar que ele é capaz de fazer alguma coisa. É claro que isso vai afetar a mente e o psicológico. E o próprio físico, né? Mente e corpo não é separados, vai afetar e afeta tanto homens como mulheres. Você acabou falando dos danos que o trabalhador sofre com esse tipo de assédio moral. Que providências, então, a vítima deve fazer quando ocorrer isso? Olha, até para evitar um adoecimento maior, é muito difícil você ter uma pessoa que foi assediada e não acaba tendo a sua psique atingida, ou maior ou menor grau. Geralmente, ele deixa marcas profundas, feridas que não se fecham da noite para o dia. Mas, como é que a gente pode prevenir? Minimamente contando a família, contando aos amigos, para que eles deem um certo feedback para o sujeito e para que eles o apoiem emocionalmente. Porque, senão, você está fazendo o jogo do assediador. Qual é que é? Isola o sujeito. O que acontece é que homens, às vezes, têm um comportamento muito ditado pelo machismo. E nós, brasileiros, somos muito machistas. Temos muitas virtudes, mas somos machistas. Ninguém gosta, em relação à família, de colocar as fraquezas. Essa é a crueldade. Então, o que acontece? A crueldade se torna imensa, porque, além de ele ter que abaixar a cabeça, engolir todos os sapos no trabalho, ele não vai poder nem ter o abraço, ter o apoio, muitas vezes, da companheira. Isso eu já digo aqui. Isso é superimportante nesse programa colocar. É fundamental o apoio da família. A família tem que compreender os companheiros. Fala família, os amigos. Sem dúvida. Não faz, pai, pai. Claro. Tem que compreender o trabalhador que foi humilhado. Tem que dar apoio para o sujeito. Agora, esse problema que está lá... E se ele não tivesse apoio, daí ele afunda e afunda de vez. E esse problema que está no serviço, pode também se estender a casa? Se estende. Com certeza. Às vezes ele não consegue passar, mas acaba brigando com a esposa. Ele não fala. E o pior é que, muitas vezes, o sujeito não fala. E acaba descontando. Eu tive um aluno, um aluno na Fundação Getúlio Vargas, que ele foi assediado por não entrar no esquema de corrupção. E de vergonha não contou para a esposa. Quer dizer, é um sofrimento duplo. É um assunto polêmico, que nós vamos sempre estar tratando aqui, você que está nos acompanhando, se você está assistindo o Visão Trabalhista em Debate, que é um tema muito interessante hoje, que é o assédio moral e os reflexos sobre a saúde mental do trabalhador. Acesse o nosso e-mail e participe do programa enviando suas perguntas, suas dúvidas. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Não saiam daí.